E aí, nerds, cinévolos e tatuados! Eu sou Faustino Neto, nerd tatuado, e vou trazer pra vocês minha crítica sobre Rei Leão. Eu quero agradecer a galera do Cinema Lumière que me convidou pra assistir a pré-estéria desse lindo filme. Vocês sabem que eu sou fã, vocês devem ter visto aí, tá passando aí num card aí, a minha reação de Rei Leão, dos dois treles que eu tive reação, que eu gostei bastante, vocês podem sentir realmente que Rei Leão, não só pra mim, pra todo mundo, significa muito. Rei Leão, ele é magnífico, ele é simples, ele traz um ensinamento grande. A animação chegou em 1994, Rei Leão, e conquistou muitos corações. Eu sou do tempo da TV Crush, lá passava Timão e Pumba, então lá, tava lá assistindo várias vezes o desenho, aí teve a Disney Channel, o canal Disney Junior, com a Patrulha do Leão, aí teve três filmes do Rei Leão, e eu assisti todos os três, mas ontem na pré-estéria, eu tive o prazer de ser convidado pelo Cinema Lumière, até aqui em Maceió, pra assistir em primeira mão, na pré-estreia de meia-noite, porque assim, realmente, eu não sou de ir pra pré-estreia, mas o Cinema Lumière me convidou e eu fui assistir ontem, velho, meu Deus do céu, que filme lindo! Parabéns, a Disney acertou! Ele respeitou totalmente a animação, totalmente todo o contexto, todo o ensinamento que o Rei Leão nos traz. A Disney fez esse filme com perfeição, a Disney trouxe tudo realmente como deve ser. A Disney nos trouxe algo que você fica esplendorado, você fica apaixonante. Ele pegou aquele desenho, aquela animação e nos transformou, tirando algumas partes que eles não humanizaram. Assim, eu digo que na animação não é spoiler, porque o filme é uma cópia, não vamos dizer uma cópia, é um... Eles pegaram a animação e transformaram um live-act realmente ao pé da letra, com as próprias falas, com momentos iguais que tem, mas se transformaram aqueles momentos pra os animais. No filme, a gente via muito o Pumba em pé, dançando, brincando. Não vai ter a dança, não vai ter dança dos animais. Eles estão lá conversando. É mais um Discovery Channel com o Doutor do Lira. O filme é impecável, velho. O filme tá bacana. Alguma coisa do que eu não gostei foi um pouquinho na dublagem que você sente que a dublagem não... Eles também não focaram muito pra dizer, olha, vai ser igual, eles vão abrir a boca e vão... E vai ser a dublagem igual, provavelmente tá esse... A lentidão desse vídeo aqui que eu não sei como vai ficar, essa parte eu vou cortar. Então, o filme na dublagem, as músicas são as mesmas. Tirando algumas cenas que eu esperava que tivesse, mas não tiveram, não faz com que o filme fique triste, estrague. É um lindo presente pra fãs. Eu assisti ontem, na pré-estreia, meia-noite. A minha esposa assistiu hoje, dia 18, mesmo assim que estreou. E é o filme que você vai ter sentimento. Você vai ver e vai dizer, meu Deus do céu, que filme lindo. É o filme que você vai ver e vai dizer, caramba, acertaram. É o filme que vai te emocionar. Você vai ter uma nostalgia de estar assistindo o Rei Leão como estivesse vendo a animação. A dublagem ficou massa, porque assim, eles se basearam nos dubladores americanos, que é o Daniel Glove e a Beyoncé. Então, pegaram atores brasileiros, pegaram o Ícaro e a Isa pra fazer a dublagem encaixar o perfeito. Eu assisti x dublado aí, hoje eu fui ver no YouTube algumas canções originais com os dubladores americanos. E eu pareço o mesmo timbre, velho. Eu fiquei caixaro, velho. Eu fiquei maravilhado, velho. A Kuna Matata. Ali, velho, é cena linda. E você vai, ó. Desceu a lágrima daquela cena que machuca a gente de uma maneira que até hoje você parte o teu coração. Vai partir o teu coração de novo. Aquela cena que você ri, você vai rir de novo. Porque o filme é incrível. O filme, pra mim, é... Perfeito. Colocar assim, é perfeito. Você vai estar vendo animais totalmente reais fazendo o que fizeram na animação. Né? Muita gente, quando saiu a foto do Pumba, viu? Meu Deus, o javali é feio. O javali é feio, gente. O javali é feio. Eles respeitaram os animais. E fizeram com a perfeição. O diretor fez muito foda. Assim, é... Eu me apaixonei pelo filme. Eu gostei. É um filme que eu vou tentar... Vou assistir novamente. Né? Vou tentar sempre... Tá? Porque você sabe que eu gosto. É verdade. Eu sou fã do filme Rei Leão. Conversando com amigos. E eles falaram a mesma coisa. Que filme é bom. O filme... Tá massa. Perfeito. Tem umas falinhas... Que deixa... Você sente que não tá muito bem sincronizado a dublagem. Mas não atrapalha, velho. Caramba, velho. Que filme. Que filme. É como eu sempre digo aqui nos meus reacts. Ou nos meus comentários. Ou nas minhas críticas de filme. Vá assistir. Tire a sua própria conclusão. E veja que é um filme lindo. Eu quero agradecer muito de coração. O convite da Lumière pra assistir na pré-estéia. Foi a minha primeira pré-estéia. Quem me conhece sabe que eu não curto muito ir na pré-estéia. Eu deixo pra ir uma semana depois. Mas foi interessante poder assistir aquele filme logo. E tá fazendo a crítica aqui pra vocês rapidinho. Muito obrigado Cinema Lumière. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Comenta aí. Comenta aí qual foi a cena que você mais gostou. Não deixa de se inscrever em nosso canal. Chamar os seus amigos. Compartilhar com todo mundo. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Tudo vai aparecer aí no final. Muito obrigado. E que a força esteja com vocês. Valeu galera nerd. Fui. E que a força esteja com vocês.